Meu amigo Chico Chico me contou que até chorou ao chegar aqui Vendo a garoa cair e o frio te apertar Chico passou fome, dormiu na rua e brigou com a morte Quando o homem quer ter sorte, em tudo tem que arriscar Canta o sabiá, canta o tico-tico E eu falo pro Chico que só Jesus é a solução Pois o Chico é forte, vai passar no teste E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu nordeste Chico me contou que aqui em São Paulo A cabeça dói por não ter costume com tanto imbaro Chico se aborrece, chora e quer beber Mas eu digo a ele que em Jesus ele vai vencer Chico todo dia tem boia fria e é se quiser Cinco horas tá de pé pra pegar a condução Entra nos vagões do metrô lotado e todo apertado Quando chega atrasado, leva a bronca do padrão Canta o sabiá, canta o tico-tico Eu falo pro Chico que só Jesus é a solução Pois o Chico é forte, vai passar no teste E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu nordeste Chico tá morando num quarto pequeno E tem que tirar a cama do lugar quando está chovendo Mas ele conforma e pensa na sorte Pensa no seu povo que está na seca, beira da morte Chico agora escuta só melodias que vem do céu Daniel e Samuel, ele gosta de escutar Não dança forró, não vai pro boteco beber cerveja Ele agora vai pra igreja, para Jesus adorar Canta o sabiá, canta o tico-tico E eu falo pro Chico que só Jesus é a solução Pois o Chico é forte, vai passar no teste E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu nordeste E tem fé em Deus que ainda volta rico pro seu nordeste